Fala baixistas, vídeo novo no canal, frase simples com a escala maior, mas com um resultado fantástico no worship. Vou usar aqui de exemplo a música Pode Morar Aqui, do Theo Rubia, né? Então vocês vão ver que com a escala simples maior o resultado fica grande. E se você não faz esse arranjo, né? A música fica simplona, só na cabeça das notas. Agora se você faz o arranjo só com a escala maior, mas eu não vou pegar a escala maior inteira, e é isso o segredo. Cara, fica nesse vídeo aí, deixa seu like, tendo mais de mil likes, eu continuo com esse tema. Se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo que postamos aqui. Compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais. E bora aí aprender essa frase usando apenas a escala maior. Bora lá! Vou ensinar para vocês como usar a escala maior como fraseado. Sim, a escala maior simplona você consegue introduzir no fraseado. Mesmo que o acorde é outro, não é o acorde maior da tônica ali, você pode fazer a escala maior. E é isso que muita gente confunde. Ele pensa que só porque tocou dó maior, ele vai fazer o dó maior. Aí se cair um lá menor na mesma música, ele não faz a escala de dó maior, faz a escala de lá menor. E não precisa. Olha, esse fraseado vai ser com poucas notas. Tudo da escala maior. Vou usar aqui da música Pode Morar Aqui, do Telrubia, que é um worship. Então, olha, o segredo está aí. Não precisa tocar a escala inteira. Mas você tem que identificar a tonalidade da música. Basta isso. Então, a música aqui vai ser em Mi bemol maior. Então, eu vou tocar aqui. Você vai ver a primeira frase que é lenta, só com a escala maior. Você viu o fraseado com a escala maior? Mas você reparou uma coisa? Quando eu toquei aqui na base, como é uma música lenta, eu não fiz só assim. Entendeu? Eu fiz a quinta. Então, eu fiz. Viu a sonoridade? Volta aí depois, vocês escutem. Então, não é só o fraseado. É a parte de você fazer ali, conduzir. Algumas músicas, você vai ali pegar a quinta. Tipo, mais grave. Tônica, quinta, tônica. Mas nesse daí, eu peguei a quinta aguda. Olha que legal. Dá para você fazer no baixo de quatro cordas tranquilamente. Cara, deixa mais de mil likes aí que eu continuo com esse tema e vocês vão gostar bastante. Agora, a frase. Olha, a música é em Mi bemol maior, né? Então, vai tocar bastante aqui. Lá bemol maior. Si bemol maior. Dó menor. Não importa o acorde aqui. Eu sei que a música é em Mi bemol maior. Eu vou focar aqui, no Bi bemol maior. Não importa o acorde, porque eu estou solando em cima de uma tonalidade. Um solo tonal. Então, aqui eu vou fazer o seguinte. É isso. A escala maior e Mi bemol maior. E qual a escala maior? É essa daqui. Só que aí você começa no Mi bemol. O fraseado é como se eu fosse voltar aqui, ó. A escala maior. Simplona, ó. Mas eu vou fazer o seguinte. É isso daqui, ó. Escala maior. Que é Ré, Mi bemol, Dó. Depois. Lá bemol. Sol. Fá. Dó. Entendeu? Sempre quando você for fazer um fraseado, não importa em cima do que você está fazendo. A escala maior. Mas quando você for ali terminar, tenta terminar na base do próximo acorde. Então, se eu estou solando lá, o acorde é Sol, Dó, Ré, Dó, Sol. Por exemplo, outra música. Sol, Dó, Ré. Eu fiz um fraseado. Eu sei que o próximo acorde vai ser Dó. Então, eu faço o fraseado. Quando eu ver que está chegando no Dó, eu termino em Dó. Se o próximo acorde seria o Ré e eu vou terminar no Ré, então eu faço. Ré. Entendeu? Então, a mesma coisa daqui. Eu vou fazer o fraseado. Isso daqui, ó. E vou tocar o Dó. Que é o acorde. Entendeu? E já pego a quinta. Agora vamos para o próximo fraseado. E esse fraseado? Esse fraseado, eu uso novamente a escala maior e Mi bemol maior, que é o tom da música. Então, vai estar tocando lá. Eu faço assim, ó. A escala maior é essa daqui, não é? Eu faço só o começo dela. Que é o seguinte. Mi bemol, Fá, Sol, Si bemol. Depois faço assim, ó. Lá bemol, Sol. Tipo. Entendeu? Mi bemol, Fá, Sol. Si bemol. Lá bemol, Sol. Fá. Entendeu? E a segunda parte, faço assim, ó. Que é o começo da escala maior de novo, ó. Mi bemol, Fá, Sol. Lá bemol, Sol. Entendeu? E Fá, entendeu? E a música lá, você está tocando, não sei nem que acorde, né? No fraseado. Só que eu faço, eu fico aqui, ó. Eu sei que a música é Mi bemol maior, eu faço aqui, ó. Por que, André? Às vezes você sola aqui, aqui, aqui. Cara, eu gosto de solar na região que as notas ficam agudas. É evidente. Entendeu? Então, por exemplo, assim. Caiu um Fá maior. Eu não vou solar aqui. Então, eu prefiro solar aqui em outro, entendeu? Para a região ficar mais aguda. E é por isso que essa sonoridade fica melhor do que se eu fosse solar aqui, ó. No próprio acorde. Ou aqui, ou aqui. Então, eu fico aqui, ó. É uma região ali, entendeu? Um tom bonito para se solar. Pessoal, é isso. Deixa seu like, tem mais de mil likes. Eu continuo com esse tema. Se inscreva no canal. Agora, quer ser meu aluno VIP? Estamos com uma promoção aí. Começando a Black Friday hoje. Então, é só você entrar e adquirir o curso completo. Você tem o nosso acompanhamento em qualquer dúvida. Você pode entrar sem saber nada. Desde 2008, ensinamos online. Sei que hoje em dia, o pessoal começa a ensinar à distância. Mas nós ensinamos mais de uma década. Então, temos esse jeito de ensinar à distância. Ensinar à distância não é igual a ensinar presencial. Que você fala. A escala pentatônica. Pá, 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 pá. Viu? Tal. Não. Ensinar à distância tem que ser, né? Você explicar nos mínimos detalhes. Como se o aluno estivesse ali. Como se eu pegasse na sua mão e colocasse aqui, ó. Aqui. Aqui, rapaz. É tipo isso. Então, é nos mínimos detalhes. O curso é tudo mastigadinho. Entendeu? Você vai aprender o beabá do contrabaixo desde o início. Tríades, tétrades, arpejos, melhores exercícios. Grooves, harmonia, ritmos e muito mais. Basta entrar nos dados. Está na descrição do vídeo. O site dominaabaixo.com.br. Ou tem um WhatsApp também. Se você quiser conversar antes. Saber como funciona. Pode entrar também. Que eu tiro as dúvidas antes de você adquirir o curso. Pessoal, é um curso sensacional. Você pode morar no Brasil ou em qualquer outro país. Você estuda na palma da sua mão. Ou com o seu celular. Ou pelo computador. O curso é vitalício. Espero do outro lado vencer um aluno VIP. Para você realmente dominar o contrabaixo. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau.